Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quando eu vejo aqui na tribuna vários deputados criticando o projeto, criticando o governo, acho que é o papel da democracia no parlamento. Cada um de nós temos o direito de ter um pensamento e ter voz. Presidente, eu gostaria, se pudesse parar a conversa aqui na frente, eu acharia de extrema importância. Preservando o meu tempo, presidente. Peço o restabelecimento do tempo de vossa excelência e dou a palavra para a excelência. E ouvindo alguns deputados, eu acho que nós temos o direito de ter voz e vir aqui. Esse é o parlamento, o maior parlamento da América Latina. Mas eu vim aqui, defender direito de rico, presidente, não é o papel de parlamentar. Vir aqui, defender o direito de doadores da campanha, não é o papel de parlamentar. Isso é muito triste ver isso no parlamento. Muito triste. Muito claro o que nós estamos vendo. Mas o PL 529, infelizmente, presidente, nós tínhamos que fazer uma construção. Eu levei um relatório para a CCJ que, infelizmente, com obstrução da oposição, nós não conseguimos fazer. Porque ali era o papel. Ali era o local de se acatar emendas, de se tirar emendas ou de fazer um novo relatório. Ali, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, que, infelizmente, foi obstruído. Isso foi muito claro. Muito claro. Então, eu acho que nós construímos vários deputados. Vários deputados construíram o roteiro de votação. E, nesse roteiro de votação, o governo sempre assumindo um compromisso de acatar a vontade do Legislativo. Sobre alguns temas. Nós estamos, no meu roteiro de votação, presidente, nós estamos retirando do projeto o ITESP, com o pedido de vários e vários deputados. Vários deputados. Principalmente os das regiões onde tem os assentamentos e as invasões de terra. O Oncocentro, a FURP, o IMESC. E o projeto, o governo não enviará novamente esse projeto para a extinção dessas empresas. É um compromisso que o governo está fazendo. Se, porventura, o governo não respeitar, nós vamos botar na gaveta e não vamos votar esse projeto. E também retirar do texto, deputado Barros Munhoz, a regulamentação nova do ITC-MD. Tem algumas coisas dúbias. Dúbias. Mas que está sendo retirado do texto. E aí, sim, imediatamente se enviar um novo texto para que a gente possa aperfeiçoar e melhorar. Esse é o papel do Parlamento. Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer. E eu, junto com vários deputados, a pedido de vários deputados, deputada Janaína, deputado Barros Munhoz, deputado Reinaldo Augusto, deputado Alexandre Pereira, deputado Vinícius Camarinha, deputado Bragato, Mauro Bragato, enfim, vários deputados pedindo a retirada, principalmente, do ITESP. Porque é de extrema importância. É, o doutor Reinaldo Augusto, que eu já disse. Mas nós estamos todos juntos. E também retirar, como a deputada Mônica não conhece o roteiro, ela vem aqui e faz ilações. E não tem jeito. Nós estamos tirando, sim, as universidades e a FAPESP do texto do projeto de lei. Nós estamos tirando. A senhora não leu. A senhora tem que ter compromisso de vir aqui. Depois que a senhora vê o roteiro, votando sim ou não, a senhora tem todo o direito de falar. Pode me mostrar, por favor? A gente gostaria de conhecer. Por favor, eu estou falando, deputado. Tenha respeito. Eu não interrompo a senhora aqui no microfone. Não, senhora. A senhora respeite. Respeite o orador, qualquer orador que esteja na tribuna. Então, isso foi retirado do texto. Das exposições transitórias. Então, essas são as pessoas que vêm aqui fazer crítica. Eu vejo o deputado de Júlio Diris berrando, gritando, o deputado Major Meca, o deputado Douglas Garcia. O que é que vocês, em dois anos de mandato, construíram para o povo de São Paulo? Nada. Nada. Pela incompetência de vocês fazerem alguma coisa correta e boa. Só fica fazendo discurso. Nós temos que ter ação. E o governo de São Paulo tem ação, presidente. Então, esses são alguns compromissos que o governo de São Paulo está fazendo. é de retirar essas empresas, de retirar o ITCMD, de retirar a Fundação Amparo à Pesquisa, de retirar as universidades, que é isso que nós queremos fazer. Nós queremos melhorar. Inclusive, eu retirando do texto, a pedido de alguns deputados. Infelizmente, os deputados que são os deputados da Bala, em momento algum, vieram me pedir. Mas alguns deputados que são policiais aqui, do nosso Parlamento, pedi para que se tirasse o fundo do bombeiro e o fundo da Polícia Militar do texto, que está retirado, da Caixa Previdenciária. Também retirei do texto, que não acho justo. Então, isso, não interessa se o governo quer fazer ou não. O Parlamento é soberano. Então, presidente, era isso que eu gostaria. Nós construímos juntos um roteiro de votação para melhorar o projeto. Obrigado, presidente.